De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Na casa de um dos suspeitos, foram apreendidos cerca de 40 quilos de maconha, uma arma de fogo municiada com numeração raspada, além de drogas, embaladas para venda e uma balança de precisão. A operação foi denominada TicTokers. Entenda agora o porquê. Essa investigação teve início há aproximadamente três meses pela equipe da Agência de Inteligência, apurando denúncias envolvendo tráfico de drogas via rede social, no qual os autores encaminhavam um cardápio de drogas aos usuários. E a partir dessa investigação, a equipe identificou que os principais suspeitos que foram presos nessa data utilizavam bastante esse aplicativo de rede social, o aplicativo TicTok, inclusive fazendo danças com músicas relacionadas à abordagem policial. Isso chamou a atenção da equipe. Um menor foi apreendido e dois suspeitos de 19 e 25 anos foram presos. O adolescente tinha passagens já por tráfico de drogas e um dos maiores não possui a passagem, ele tem apenas 19 anos. E agora as investigações continuam a partir dessas novas informações, elementos informativos e probatórios que nós colhemos durante os cumprimentos dos mandatos na data de hoje. e muito provavelmente essa operação poderá conter deslumbramentos relacionados ao tráfico de drogas.